Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. Novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento da Yamaha, a Cube PG1. Coloca a imagem aí, produção. Parentes para fazer aquele pedidinho inicial. Faça o CCC, curte, comente, compartilhe que ajuda muito o canal. E faça uma visita à aba Comunidade. Esse lançamento, o canal foi o primeiro a mostrar lá pela aba Comunidade. Preço do lançamento dessa Cube, R$ 8.973,00. Primeiro país a lançar foi a Tailândia. O segundo, Vietnã. Seis cores a escolher. Será que chega no Brasil? Vamos começar a falar do motor. Um motor de 113,7 cm³, um 4-tempo, um cilindro, um SOHC com duas válvulas, refrigeração A. Despertando 9 cavalos a 7.000 RPM. 0,96 kgfm a 5.500 RPM. Caixa de câmbio de 4 velocidades. Iluminação toda por lâmpada por filamento. Tanto conjunto ótico dianteiro quanto traseiro. Vamos ver um painelzinho muito bonito. Analógico, mas compatível com a motinha. Aí está. Vamos ver também, outro detalhe, um tanque com capacidade para 5,1 litro. O que proporciona uma boa autonomia para essa cuba. Aí está. Banquinho bipartido. Altura do assento, 795 mm. Existe a possibilidade também do tecido preto. Aí tem o marrom com pesponto em branco. E esse banquinho, essa cuba está mais voltada para um off-road. Como eu falei, altura do assento, 795 mm. Dá para colocar o pé no chão tranquilamente. Vamos falar do peso da motocicleta. 107 kg. Suspensão dianteira Seriane. Guarda-pó na bengala na parte superior. Pneu dianteiro 90-116. Calçado numa roda raiada com freio a disco. Suspensão traseira, dois amortecedores convencionais. Pneu traseiro 90-116. Calçado numa roda raiada. Freio a tambor. E a transmissão é por corrente. Muito bonito. Se chegar ao Brasil, ajuda bastante várias categorias. E o pneu é para uso misto. Vamos começar a fazer aqueles pedidinhos de sempre, do final. Quem gostou, curte, compartilhe. Comente com um amigo. Faça uma visita à aba comunidade. E do fundo do coração, obrigado por assistir os nossos vídeos.